Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar agora sobre uma erva que as pessoas têm em suas casas e nem sabem às vezes o teor energético, que é a samambaia, essa planta aqui que é jurássica. Ela tem muitos milhões de anos no nosso planeta e ela é muito fácil de ter em casa, em todos os lugares, principalmente se você colocar no chão, ela vai espalhando e ela é uma erva morna ou equilibradora dentro do nosso estudo das ervas, que traz a capacidade de expandir. É uma erva expansora, por exemplo, se você vai tomar um banho de ervas, como o anis estrelado, você pode colocar um galhinho, um pedacinho de samambaia e ela vai expandir ainda mais o efeito, o efeito daquela erva que você está tomando banho e você pode colocar junto com outras também, se você vai tomar manjericão, pode colocar um pouco de samambaia e outras questões mais. Ela é muito utilizada para limpezas de ambientes, então o simples fato de você ter essa erva aqui na sua casa vai expandir a energia benéfica do ambiente e vai também afastar energias negativas. Outra coisa também que essa planta faz é aumentar o poder intuitivo, aumentar a intuição, então se a gente tem uma meditação, um quarto de meditação, faz alguma atividade de yoga, de meditação na casa, então coloca nesse ambiente as samambaias, as samambaias vão trazer essa expansão também da forma da intuição e como todas as ervas equilibram o ambiente, energizam todas as situações e além de tudo isso que eu falei, ela é uma excelente planta para ornamentar a sua casa, a sua casa vai ficar mais bonita com a samambaia e até nosso próximo vídeo sobre ervas.